Olá, boa noite. Começou há pouco a abertura da sétima cúpula das Américas. A presidenta Dilma Rousseff participa do encontro na cidade do Panamá. O tema da cúpula é prosperidade e equidade, o desafio da cooperação nas Américas. Entre os assuntos tratados estão educação, saúde, energia, meio ambiente, migração, segurança, participação cidadã, governabilidade democrática e cooperação hemisférica solidária. O encontro, pela primeira vez, reúne representantes dos 35 países da América e do Caribe. Depois de 54 anos do rompimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, os presidentes dos dois países estão em um mesmo espaço de debates. Antes da abertura da cúpula, a presidenta se reuniu com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Os dois presidentes conversaram sobre o estreitamento das relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Colômbia. Em 2014, o Brasil exportou para Colômbia 2 bilhões e 400 milhões de dólares em produtos e importou mais de 1 bilhão de dólares. Brasil e Colômbia têm projetos conjuntos em áreas científicas consideradas estratégicas para as duas nações, como o aproveitamento sustentável da biodiversidade da Amazônia, energia renovável e cooperação geoespacial. E os debates da sétima cúpula das Américas continuam amanhã no Panamá. Dilma Rousseff participa da sessão plenária e tem encontros marcados com o primeiro-ministro da Holanda, Mark Huth, e com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.